A vida de Dona Maria José mudou na última sexta-feira, dia em que a filha, Alice de Arruda Seabra Morim, de 19 anos, desapareceu. A jovem saiu de casa com o padrasto para uma entrevista de emprego e não voltou mais. Ele combinou de alugar um carro que a gente ia para Caruaru, passar o São João. E antes ele ia pegar ela para levar, que estava marcada a entrevista de trabalho, que ele tinha conseguido na empresa que ele trabalhava. Aí ele passou três horas da tarde em casa, disse eu vou levar ela, vou em Goiânia e eu volto logo. Uma hora depois que Alice saiu de casa, Dona Maria José ligou para o companheiro. Assim que ele atendeu o telefone, a mãe diz ter ouvido os gritos da filha pedindo socorro, abafados pelo padrasto com ameaças. Ele atendeu normalmente, mas só que ela gritou. Quando ela viu que estava falando comigo, ela conseguiu gritar, dizendo que estava ali e pedindo socorro. Então, pronto, só que eu vi. Aí ele mandou ela calar a boca e eu saí lá cair e de lá para cá não sei mais nada. É isso que nos chama a atenção e nos preocupa. É exatamente essa ligação. Porque se aconteceu dessa forma mesmo, então ele está com ela, sem a vontade dela. A gente não sabe o que ele pode fazer a partir daí, se for dessa forma. Na conversa com a imprensa, Dona Maria José falou também sobre os ciúmes do companheiro. Não só com ela, mas também com a filha mais velha. Um ciúme que, por vezes, chegou ao ponto da agressão. Segundo ela, a posse do companheiro com a filha mais velha dela era tanta que ele chegou a entrar, um dia antes do sumiço dela, no Facebook da menina para tentar colher indícios de que ela estivesse namorando. Ela disse a mim que tinha conhecido um rapaz há uma semana. Mas a ele, ela não tinha dito, não. Tem algum indício nessa relação dele com ela, de que ele olhava para ela diferente? Nenhum. Nada? Nada, família, de pai, com pai e filha mesmo, pronto. O estranho era porque, às vezes, ele brigava muito porque não deixava ela sair. Tinha ciúme? Tinha ciúme, né? Mas a gente achava que cuidava de pai por causa da violência que está hoje no mundo. Gildo da Silva Xavier, de 34 anos, convivia com uma mulher há 15 anos. Ou seja, cuidou da menina desde que ela tinha apenas 4 anos de idade. Apesar de se sentir traída, enganada, para a dona Maria José, o que importa agora é encontrar a filha viva. E que ele estiver com ela, que entregue, jogue ela em qualquer lugar, deixe ela na estrada e desapareça, mas deixe minha filha com vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.